Quase 9 mil pessoas por dia desempregadas. Por quê? Porque a economia está desestruturada, porque os gastos públicos estão elevando o consumo da população, que não tem mais condições de levar o sustento para sua própria casa. Imediatamente, como o comércio vende menos, a indústria vende menos, nós começamos a ter problema no desemprego, no desempenho da economia. O que a gente precisa urgentemente é de que as pessoas se conscientizem que o que está acontecendo no país é fruto da nossa omissão. Nós não estamos pregando aqui contra nenhum partido político, nenhuma pessoa em especial. A gente só está dizendo assim, esses que estão aqui hoje, nesse momento, não estão nos representando. O Congresso Nacional, que deveria estar questionando, fazendo ações no sentido de melhorar a nossa economia, de achar as saídas do país, estão concentrados nos seus interesses particulares e pessoais. Tem gente boa no Congresso? Tem. Tem gente boa no Executivo, nas Prefeituras, nas Câmaras de Vereadores? Tem. Só que, infelizmente, esse modelo que está aqui está nos levando para um lugar muito ruim. O desempenho da economia desse ano vai ser um PIB negativo de 3,5%. Nós não podemos ver um Brasil do nosso, do tamanho do nosso Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas, pessoas bem intencionadas, pessoas que querem levar o sustento para casa, muitas vezes, voltar para casa e não ter o sustento, não ter o dinheiro do aluguel, a prestação da casa e por aí vai. Gente, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que vieram aqui hoje. Eu sei que a nossa expectativa de todo mundo é que essa praça, esse local aqui de manifestação, tivesse cheio de gente, como já foi no passado, como nas diretas já. Mas, infelizmente, as pessoas ainda não se deram conta da dificuldade que está tomando conta das nossas casas, dos nossos lares. Nós precisamos nos unir. A cada dois anos, nós temos eleição. A nossa arma é o voto. Você só tem uma bala para você acertar no voto. Se você errar, você vai pagar quatro anos. E nós estamos há muitos anos do país andando para trás. Gente, agradeço a presença de cada um. Temos outras lideranças que estão aqui nos acompanhando. A gente gostaria que cada uma se manifestasse. Só que não adianta voltar para casa e deixar do jeito que está. Nessa minha camiseta aqui, diz que amanhã vai ser outro dia. Mas, se outro dia a gente não se manifestar e não fizer aquilo que nos compete, o dia vai ser pior. Tem uma passagem em Provérbios que diz assim, que quando o governo cobra impostos demais, a população sofre. O que está acontecendo hoje é isso. Nós estamos pagando um pato que não é nosso. As pessoas estão tendo dificuldade no seu dia a dia pela omissão das nossas autoridades. Gente, em cada um desses folders que vocês estão recebendo, tem o site. Você não precisa assinar aqui hoje. Você entra lá, coloca teu nome, teu documento. Tem mais de 1 milhão e 200 mil assinaturas no Brasil, que já está tramitando para que a gente diga não à nova carga tributária. A gente diga não a novos impostos. Sabe que esse local que a gente está aqui hoje é bem emblemático. Aqui é um local de manifestação. Aqui já aconteceu muitas coisas bonitas que transformou o nosso país como as diretas já. Como também o impeachment lá atrás do Collor de Melo. Mas, nesse prédio bonito que está aqui na nossa frente, aqui funcionava uma das maiores empresas do Paraná, que era Hermes Macedo. Essa empresa não existe mais. Por que não existe mais? Também pode ser falta de gestão. Também. Mas é uma economia que acaba, infelizmente, tolindo o empreendedor. empreendedor. Vocês deem graças a Deus aos bons empreendedores que a gente tem que valorizar o empregador desse país. As pessoas que geram emprego. Não é pecado ganhar dinheiro num Brasil capitalista. Porque o bom empreendedor, ele gera emprego para a população. A população tem a riqueza. A riqueza consome. Agora, diz assim, o meu patrão não é um bom patrão. Saia desse teu patrão. Porque assim como a gente pode sair do mal político, você pode sair também do mal patrão. Gente, obrigado pela presença. A gente vai continuar aqui nesse momento, no dia de hoje. Só que o movimento... Isso aí, gente. Aí. O movimento não é hoje. O movimento é todo dia. E só vai ser se vocês aderirem, falar com o seu vizinho, falar com o seu filho, com a sua esposa, com as pessoas da sociedade. Gente, não queremos pagar o pato. Vocês querem? Não! Valeu!